Tudo que ela pede sempre eu dou pra ela Carteira cheia, carro novo na garagem Cartão de crédito sem limite pra gastar Pra ir pro shopping sem ter hora pra voltar Tudo que ela pede sempre eu dou pra ela Carteira cheia, carro novo na garagem Cartão de crédito sem limite pra gastar Pra ir pro shopping sem ter hora pra voltar Esta mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Essa mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Não compro gado porque não gosto do chifre Cavalo não porque tem medo da pata Essa mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Não compro gado porque não gosto do chifre Cavalo não porque tem medo da pata Essa mulher machucou, jogou no chifre Ela feriu, machucou no chifre Ela feriu, machucou meu coração Tudo que ela pede sempre eu dou pra ela Carteira cheia, carro novo na garagem Cartão de crédito sem limite pra gastar Pra ir pro shopping sem ter hora pra voltar Tudo que ela pede sempre eu dou pra ela Carteira cheia, carro novo na garagem Cartão de crédito sem limite pra gastar Pra ir pro shopping sem ter hora pra voltar Essa mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Ela feriu, machucou meu coração Essa mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Não compro gado porque não gosto do chifre Cavalo não porque tem medo da pata Essa mulher machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou, jogou no chão Ela feriu, machucou meu coração Saio na rua procurar essa mulher Se eu não encontro, mas eu não desisto nunca Se eu escuto uma sanfona tocando Chego mais perto só pra ver se está dançando Saio na rua procurar essa mulher Se eu não encontro, mas eu não desisto nunca Se eu escuto uma sanfona tocando Chego mais perto só pra ver se está dançando